Tem 2 aqui, 2 aqui ó, comigo 2 meninos saí com o tecnologia 2 aqui, 2 aqui 81! Dei dois escapsam em um Dois equapsam no outro 38 Tивается um tiro Dei de! dentro dois!!! Acabou Nada, desiste BH Boa! Boa! Salve! Respeita porra! Eu sou muito boa! Eu amassei! 750 em outro! Deitei um! Boa! Tem o cara aqui embaixo! 750 em outro! 750 em outro! 32! Deito outro! Deito outro! Deitei dois já mano! Avança! Avança! Tem um aqui na esquerda aqui comigo! Deitei! Boa porra! Tem mais um! Tem mais um! Tem mais um! Tem mais um! Com ele! Bota já! Isso é certo! Amassa! 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 Só ele! Só ele! Vai! 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 Amassei! Amassei! Boa porra! Nenhum! Eu não tenho que ser ruim! Tem dois que você tem que pegar! Essas duas kills! Tu de volta, Alfred! É as duas kills, é as duas que dá 10 É as duas que dá 10 porra! Vamo! Boa, boa, boa! Inguiça, ingiça, ingiça a flecha! Boa, pô! É isso! Além do meu país! aqui na minha direita tem um avançando bem feito nele eu vou finalizar ele é os caras que deu o pôr e viagem acho que tem um casal ele aqui ó não tem uma base aqui não tem uma base aqui não tem cadê esse cara uma sorte hoje o cara que não é perdido E aí vai daí deitei um deitou um tem na tua direita finaliza boa eu venho marcado eu venho marcado finalizei vem comigo lá atrás são lá atrás 150 derrubou de trás derrubou de trás o que é a massa viado a curva de uma coisa oi 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 é o meu Deus meu tudo bem como ares 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 vai 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 ares vai 150 Não aguenta! Matei, 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 matei! Que Maria, já tô de off e barra! Tem um cara aqui! Ah, vai, tem que ter um cara aqui. Por onde? Tem que estar mais de dança aqui. Tá, hein? Tá aqui. É o cara que me deu até aqui. Oh! A gente vai dar bem, confia. A gente vai dar bem. A gente vai dar bem.